O caso Márcia Barbosa ocorreu em 1998, no estado da Paraíba, quando a jovem de 20 anos, Márcia Barbosa de Souza, foi morta pelo deputado Aércio Pereira de Lima. Na época, Márcia havia ido para João Pessoa e estava buscando emprego para ajudar sua família, saindo a não tempo de Cajazeiras, no sertão do Paraíba, vivendo com seus pais e sua irmã de 17 anos. O assassinato ocorreu no dia 17 de junho de 1998, após Márcia sairia em curso romântico com Aércio, sendo confirmada em uma ligação feita por Márcia às 21h, contando para conhecidos que estava na presença de Aércio. Na mesa seguinte, no dia 18 de julho de 1998, um homem afirma ter avistado alguém se desfazer de um corpo em um terreno baldio, em alto plano João Pessoa, mais tarde sendo confirmado ser o corpo de Márcia Barbosa, morta por asfixia. O deputado, então, utilizou sua imunidade parlamentar ou imunidade legislativa, recebendo assim uma imunidade jurídica, fazendo com que o processo de julgamento começasse somente 5 anos depois, em março de 2003. Aércio, então, vem a falecer menos de 1 ano após a condenação, em 2007, 9 anos após a morte de Márcia. Tal uso da imunidade parlamentar foi, então, considerada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como uma violação dos princípios de igualdade, dos direitos e das garantias judiciais. Além de ser confirmado que na investigação ocorreu a intenção de desvalorizar a vítima e desviar o foco da investigação, utilizando a vida pessoal e sexualidade de Márcia, tentando a colocar como merecedora de tal lado. Dentre as sentenças ao Brasil, foi determinada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a indenização à família por todos os danos materiais e imateriais causados, a utilização do estilo americano na hora da aplicação da imunidade parlamentar, a inclusão de um procedimento rápido, uma previsão legal com regras claras, respeito às garantias do processo e incluir um teste de proporcionalidade estrito que leva em consideração a gravidade da acusação. Também a medida de não repetição, que, como o próprio nome já diz, serve para evitar que algo semelhante ocorra no futuro, tais como um Sistema Nacional de Compilação de Dados sobre a Violência contra a Mulher e um Protocolo com Diretrizes para a Investigação de Crimes de Feminicídio. A publicação de um resumo de sentença é elaborada pela Corte. A Corte.